Dentre elas, patró, reto-escavadeira, pá-carregadeira, todas, e mais dois carropipos. Um pouco depois, ele me procurou e disse que eu sou político e queria a Secretaria de Ação Social para mim, e mais alguns contratos para manter a minha base política. E aí eu servi a Secretaria de Ação Social e mais cem contratos, para ele manter a base política dele. Um pouco tempo depois, ele voltou, quando viu que eu estava fazendo o calçamento lá da Santa Fé, e disse que eu agora estou vendendo lá no posto, posto de gasolina, estou vendendo paralepípedo, areia e semente. Queria que você comprasse lá no posto, o paralepípedo, areia e o semente. E eu disse, bora comprar, Zé. Tudo para não brigar. Bora comprar, Zé. Comecei a comprar esse material aí. Com pouco tempo depois, ele me procurou e disse que eu, a borracharia do meu posto está sem movimento. Eu queria que os carros da prefeitura consertassem o pneu na borracharia do meu posto. Está bom, Zé? Porque ele furou a dele. Vamos consertar o pneu do carro na borracharia do seu posto. Mas ele não parou por aí não. Pouco tempo depois, ele me procurou e disse que eu sei que o Júnior está fazendo, dá um café da manhã lá na obra. Você sabe que a infraestrutura dá um cafezinho na obra todo dia de manhã. E eu queria que comprasse o pão na padaria da minha mulher. Eu disse, está bom, vamos comprar o pão na padaria da sua mulher. E não ficou por aí não. Pouco tempo depois, quando ele já estava com a secretaria da assistência social, ele disse que eu, a secretaria faz cesta básica. No supermercado da minha mulher faz cesta básica também. Pode comprar lá? Pode, Zé. Compre a cesta básica no supermercado da sua mulher. E, gente, o pior de tudo foi naquela seca. Eu acho que aí começou o rompimento verdadeiro. É que aquela seca, vocês se lembram que a gente precisou fechar o rio Mundaú para segurar a água para eu sair, puxar a água ali na vaza grande. E eu precisei fazer uma barragem, um saco de farinha de trigo que tem nas padarias. E aí procurei o Sr. Antônio da padaria Vanessa, o Sr. Antônio me deu sem saco. Procurei a Dona Eliane do Globo, ela me deu sem saco. Para encher de areia e fazer a barragem. Quando eu procurei ele, eu digo, Zé, eu vou precisar de um sem saco para ajudar lá na barragem. Ele disse, você tem na padaria, mas é um real e cinquenta. É pra mim já me vende. Eu disse, bicho, mais do que você já tem, ainda vai me vender uns sacos de farinha de trigo. E ele disse, não, é um real e cinquenta porque os sacos não são meus, são da minha mulher. E aí eu terei o dinheiro do bolso, dei a ele e a gente foi buscar os sacos. Para você ver a ambição de uma pessoa que queria ser maior do que a prefeitura. E depois disso, saiu o candidato a deputado. Contra a nossa vontade, porque ele tinha um compromisso com o meu candidato a deputado. E a partir daí, graças a Deus, a gente rompeu. E ele, quanto mais longe estiver, melhor. Porque é um oi de Lula. Oi de Lula é bom! Oi de Lula! Hoje, no lugar que ele ocupava, tem trinta, quarenta pais de família ganhando dinheiro no lugar que ele ocupava sozinho. Por isso que a gente rompeu, mas nós vamos encerrar essa conversa por aqui e vamos falar do Júnior. E o Júnior vai ser um grande vício, até porque nem tem posto de gasolina, não tem padaria. Ainda vem, graças a Deus! E ele não vai precisar de nada disso até que eu quero. É que até hoje tem me ajudado, procurando ajudar a cidade. Praticamente todas as obras que eu citei aqui em vocês, tem a mão e tem a participação do Júnior ou do Padilho. Por isso que o Júnior, tenho certeza absoluta que agora, com o mandato do vice-prefeito, vai me ajudar mais ainda. Praticamente todas as obras que eu citei aqui em vocês, tem a participação do Júnior ou 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 do Júnior.